Ele agora pintou bem. Este é que ele fica. Tudo pronto para a partida. É o terceiro páreo, todos colocados. Vamos ao pulo de partida. Pelo primeiro box, vamos Italian. Invencível, Ecton. Atenção. Oi, dada a partida. Não largaram bem. Número 8, no one knows. Lá por fora, o 9, Olympic Houston. Vamos Italian, por dentro. Vai tomando a primeira colocação. Vai livrando cabeça e pescoço. Número 2, Lorde Gui recolhido em segundo. Gracia em terceiro, em quarto, feito à mão. Em quinto, Fear of God. Em sexto, Invencível, Ecton. Afastados vão os números 8 e 9, que não pegaram um bom pulo. Cruzaram a seta dos mil metros. Entraram pela grande curva. E o famoso Italian tirou na frente 2 e 3. Lorde Gui em segundo. Dois corpos, Gracia em terceiro. Lá por fora, Invencível, Ecton. Aparece em quarto, feito à mão. Em quinto, Fear of God. Em sexto, no one knows. Em sétimo, cabeça, Olympic Houston. Em oitavo, vão se aproximando da curva de chegada. E Famous Italian tem a ponta 2 e 3. Lá por fora, Lorde Gui vai se chegando em segundo. Contorna a curva de chegada. Entram pela reta final. Famous Italian ponteia um corpo inteiro. Lorde Gui avança por fora. Vem tentar a primeira, Gracia chegando em terceiro. Pisaram a seta dos quatrocentos. Na ponta, Famous Italian. Ele mantém cabeça e pescoço. Lorde Gui avança por fora. Vem tentar a primeira colocação. Vai sacando cabeça de vantagem. Lá por dentro, número um. Famous Italian em terceiro, Gracia. Mais próximo, em quarto, Fear of God. Em quinto, na ponta, Lorde Gui. A cabeça e pescoço, Gracia avança por fora. Lá por dentro, Famous Italian. Vai tentando reacionar. Na ponta, Lorde Gui. Cabeça e pescoço, Famous Italian. Avança por dentro, avança Gracia por fora. E o Lorde Gui tem vantagem. Cruzam a faixa final, Lorde Gui. Depois, ou Famous Italian, ou Gracia. Voava abaixo, Fear of God. E os demais. Vamos aguardar o placar. Aí, a vitória do favorito. Lorde Gui, número dois. Chute de cavaca. Criação, chute de correia. Criação, chute de cav. Criação, chute de cav. Existe.